Muito obrigado. Aliás, eu não sei se é coincidência ou se é providência, ou se já é o anúncio de uma candidatura à presidência da Assembleia, porque na última vez que eu falei aqui, V. Exª estava presidindo, e hoje, novamente, V. Exª está na presidência. Muito obrigado, Padre Honório, mas eu creio que é só uma coincidência mesmo. Mais uma vez, eu gostaria de dar cumprimentando o Sérgio Magés, os deputados presentes, Zé Esmeraldo, que teve essa semana lá em Itaçu. Já tive notícia, fazendo um grande evento lá em Itaçu. Deputado Pastor Mansu, que está trabalhando assiduamente para ser o prefeito de Cachoeiro do Itapemirim. Deputado Hudson Leal. Deputado Sérgio Magés, Anivaldo dos Anjos, Dr. Hércules, demais deputados e deputadas dessa Casa, servidores, e aqueles que nos acompanham. Gostaria de, antes de entrar no assunto que eu coloquei aqui para estar falando aqui na tribuna hoje, parabenizar ao deputado Anivaldo dos Anjos pela fala que proferiu aqui anteriormente a respeito do momento atual e, diria mais, deputado Anivaldo, foi a a bravura, a consciência e a responsabilidade da presidente Dilma que a fez ser resistente diante de tantas pressões para que ela renunciasse ou para que ela se afastasse, isso ficou claro dentro das reportagens. Então, graças à sua bravura, nós temos aí a possibilidade não apenas de investigar o que tem que ser investigado, mas aprofundar ainda mais, mais ainda. não apenas os políticos, os deputados, mas também o pessoal do Supremo, também todo mundo. E eu vejo que se estende para os estados, para os municípios, porque se for fazer um pente fino, aí cada dia mais eu penso que nós precisamos trabalhar a formação política, nós precisamos incentivar os jovens, homens e mulheres a se ingressarem nesse espaço tão importante da vida do município, do Estado e do país. Para que as pessoas, elas entendam que o recurso público é um recurso sagrado. Eu digo ainda que é mais sagrado do que o dízimo, porque o dízimo você entrega na igreja que você quer e você não é fiscalizado. Agora, o imposto é o pequeno, é o médio, é o grande, todo mundo tem que entregar. Às vezes, a pessoa que compra um quilo de arroz só tem dinheiro para comprar o arroz e ali ela tem que entregar os impostos e esses impostos são desviados muitas vezes por lideranças que não têm compromisso com o social, com as pessoas e é necessária essa investigação. Então, nós temos hoje mais um passo e aí nós agradecemos a valentia de uma mulher que foi injustiçada e que continua a sua vida. A diferença é que hoje as fotografias nos jornais, alguém está com a consciência tranquila e outras pessoas estão tendo que justificar aquilo que não tem justificativa. gostaria nesse momento de estar falando da importância desse empreendimento que nós estamos encaminhando lá nos municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, dando acesso aos municípios de Minas Gerais e também aos municípios de Bar de São Francisco e aqueles outros municípios adjacentes. Essa ligação asfáltica ligando esses municípios é o desejo, é o sonho de todos os moradores desses municípios, principalmente do município de Mantenópolis, Pancas e Alto Rio Novo e Bar de São Francisco, mas principalmente Pancas, Alto Rio Novo e Mantenópolis. Deputado Zé Esmeraldo, que roda o norte todo, sabe da importância da ligação entre os municípios para que possa haver o desenvolvimento do seu produto principal, da sua atividade econômica principal, que é a agricultura. O município de Pancas, o município de Alto Rio Novo, o município de Mantenópolis, depende praticamente mais de 80% da agricultura e da agricultura familiar. E até mesmo a questão do turismo, numa referência muito forte, principalmente no município de Pancas, no município de Alto Rio Novo, no município de Mantenópolis, tem uma deficiência porque os mineiros, ao terem acesso à Vitória ou às praias na direção de Vitória, passando por aquela estrada, uma estrada bonita, não tem condição em função da sua falta de ligação asfáltica. O governo Paulo Artung, no seu mandato passado, fez a ligação até a divisa com Minas Gerais na direção de São Geraldo e de Central de Minas. Mas o governo de Minas, ele não realizou a sua parte. E hoje, nós estamos lá naquela que sempre foi um ponto de promessas, às vezes, às vésperas das eleições, os restores enganavam as pessoas dizendo que estavam começando, que iam fazer, que não iam fazer, que começavam, alguns lugares chegaram a colocar placas. Então, agora, nessa quinta-feira, com a presença do diretor do DR, Ralf, que fez uma apresentação belíssima de como será concretizado o projeto para ligar esses municípios. Paulo Roberto, secretário da Casa Civil, ele veio trazendo uma firmeza para aqueles participantes ali da nossa região. E também o secretário de Turismo do Estado de Minas Gerais. Nós esperamos que não seja mais um encontro. Nós esperamos que não seja mais uma fala. como o diretor Ralf disse que essa semana estaria lá e ele disse com muita propriedade da seriedade com que está tratando esse assunto. E nós confiamos na postura dele, na fala dele, como confiamos também nas falas de nosso amigo e companheiro Paulo Roberto, representando ali o governo do Estado. Levando para aquele distrito, um distrito sem muita significância econômica, turística no Estado, lá na divisa. Não é nem na cidade, é lá no distrito. Mas eles com respeito, respeito àquelas pessoas, saíram aqui de Vitória, viajaram mais de quatro horas para ali naquela comunidade, deixaram a esperança cravada no coração e na mente das pessoas. Eu espero, eu aguardo que nessa semana esse projeto comece a ser construído e assim trazer para nós, não apenas para nós do Estado do Espírito Santo, mas também para os moradores de Minas Gerais, essa esperança de ter tantos mineiros podendo buscar no Estado do Espírito Santo. Como disse lá o empresário de Minas Gerais, lá de uma casa de produtos agrícolas, eu disse, 90% do que eu vendo eu vendo para o Estado do Espírito Santo e tenho dificuldade de ter acesso porque a estrada se vai chover amanhã, hoje já fica difícil fazer compromisso para chegar até os agricultores e as agricultoras daquela cidade ou daquele município. Então, essa estrada, ela traz para os municípios de Alto Rio Novo, Mantenópolis e Pancas, assim também como traz para os moradores de Barra de São Francisco. O projeto será construído na direção de Cachoeira do Itaúnas, indo na direção de Barra de São Francisco e tendo acesso em Santa Luzia para a divisa de Minas Gerais. É esse projeto que está sendo construído, foi esse projeto que nós colocamos praticamente a metade das nossas emendas parlamentares. O governador do Estado honrou o compromisso, autorizou o depósito do dinheiro, o dinheiro já está na conta do DR para a execução desse projeto que será um projeto de extrema necessidade e que vai ajudar no desenvolvimento de todo o povo daquele município. Então, por isso, eu gostaria de estar agradecendo. Agradecer o Paulo, agradecer o governador, agradecer o diretor do DR, agradecer o secretário Dr. Ricardo Farias de Minas Gerais e agradecer todas as lideranças que ali estiveram. E tem, além dessa importância, tem a importância social. Nós tivemos por muitos e muitos anos ali uma área de Contestado onde as pessoas eram inimigas, onde as pessoas, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, por muito tempo, muitas pessoas chegaram a morrer, muitas lutas, muitas divisões, e agora essa ligação asfáltica vai unir dois povos que hoje estão unidos pelo coração, pela prática, mas no passado estiveram desunidos. E ainda estamos desunidos pela falta de comunicação pela malha asfáltica. Mas eu gostaria também de aproveitar o resto de tempo que me sobra, convocando assim todas as pessoas para que estejam participando conosco nesses seminários que nós temos realizado em todo o norte do Estado. Eu costumo dizer e continuo dizendo que só vamos mudar a realidade se nós mudarmos a nossa mentalidade. E nós vamos mudar a nossa mentalidade se tivermos uma educação libertadora, uma educação inserida dentro da vida do povo do nosso Estado, do nosso país, da nossa comunidade. Uma educação que não ensine apenas matemática, português, mas que ensine as pessoas a respeitar a vida. Se nós estivéssemos, se nós praticássemos uma educação que levasse as pessoas a conhecer os princípios, os valores, a responsabilidade, a ética, o caráter, nós não teríamos tantas pessoas que nos representam, tantas pessoas que executam o dinheiro dos recursos públicos, tantas pessoas que estão nos parlamentos traindo a representatividade, traindo as necessidades da nossa comunidade. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, conclamar que as pessoas estejam procurando esses cursos de formação, sejam eles dentro da orientação das escolas, sejam eles dentro da orientação dos movimentos sociais, sejam eles dentro das associações e, principalmente, na escola de formação e gestão política, que tem levado àquelas pessoas um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação. Estamos aí às vésperas das eleições. Que tipo de vereador nós vamos eleger para ocupar a Câmara dos Vereadores? que tipo de vereadora nós vamos eleger para ocupar a Câmara dos Vereadores? Que tipo de prefeito? Deputado Sérgio Magés, que é penoso para nós ouvirmos as pessoas dizer assim, tem que ter muito dinheiro para ganhar a eleição. Eu digo o seguinte, nós não precisamos de dinheiro para ganhar a eleição, nós precisamos de projeto, nós precisamos de sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, nós precisamos de estar com as pessoas todos os dias e levar as pessoas o conhecimento daquilo que ela precisa fazer, principalmente daquilo que ela se propõe a fazer e fazer com alegria. Jamais ocupar uma cadeira aqui no Parlamento, jamais ocupar uma cadeira lá na gestão pública para ganhar dinheiro, para ficar rico, para fazer falcatruas, para desviar e etc, etc, etc. Então, nós estamos chegando aí às eleições municipais e nós precisamos saber escolher para não nos arrependermos depois. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, deputados e deputadas.